Olá, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a comprinha que eu fiz na Shopee, tá? Não vai dar pra vocês verem que o nome tá de cabeça pra baixo, eu já abri aqui a caixa, mas foi algumas paçoquinhas, tá? Que eu comprei no site da Shopee, vem 100 unidades, tá bom? Vou abrir aqui pra dar as crianças, aqui pessoal eu paguei R$22,00 mais R$10,00 de frete, tá? Eu vou estar deixando a foto aí pra vocês verem, mas pra mim compensou pessoal, porque veio 100 unidades e depois do almoço é sempre bom, né? A gente comer uma paçoquinha. Então tá aqui, trouxe pra mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Também pessoal, eu vim mostrar pra vocês outra comprinha aqui da Shopee, os meninos não aguentaram de ansiedade, já abriram aqui o pacote, tá bom? Foi uma lembrancinha que eu comprei pros meninos, vou mostrar aqui pra vocês o que foi, tá? Já dá aqui até pra vocês verem, né? Pela embalagem que foi aquele... Pela embalagem já dava pra vocês verem o que era, mas foi esse brinquedinho aqui que eu comprei pras crianças, que eles me pediram tanto e eu acabei comprando. Então é isso pessoal, as comprinhas de... na Shopee dessa vez foi essas coisinhas aqui e as paçoquinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. E pro vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Shopee, tá certo? Eu já abri aqui os pacotes, não foi muita coisa não gente, só foi pra... fazer uma comprinha básica, né? Pra experimentar. Eu comprei alguns balões metálico, que tava na promoção de R$ 1,99. Eu comprei num site da China, tá pessoal? Pra ver como é que funcionava. Então eu fiz uma compra baratinha, né? Comprei esse relógio aqui, digital. Paguei R$ 5,00, R$ 4,99 nele. Aqui, né, na Bahia, ele tá o mesmo valor, mas como eu queria fazer uma comprinha pra ver como era, ele veio da China também. E comprei esses balões aqui, ó. Comprei pouco, só pra fazer o teste. Comprei o número 7, pouco que tava disponível no dia. Comprei o número 5. Comprei o número 9. Esse azulzinho. E comprei o número 6. Esse daqui. Eu ia pegar todos os números, mas não tava disponível. Então, eu só peguei esses números aqui mesmo, só pra fazer o teste, tá bom? E todos eles foram na Shopee. Também comprei um relógio, uns anéis, mas ainda não chegou. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. E também comprei um fone de ouvido. Todos eles foram na China. E meu esposo também fez uma compra de uma TV Box. Já chegou, vou mostrar pra vocês. Aqui tá o aparelho da TV Box, né? É, aqui veio o controle. Aí veio assim, ó pessoal. Eu não entendo muito bem, né? 4K TV Box. É, o Android dele. Veio aqui as coisinhas dentro. Veio esse mini teclado também, tá? Meu esposo comprou no site da Shopee. E pagou R$210,00 nele. Pagou R$210,00. Foi num site da... O vendedor foi da China, tá certo? Aqui. A gente tá gostando, tá? Pega YouTube, Netflix, né? Pega tudo direitinho. E é isso, pessoal. Só vim mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez no site da Shopee, né? Que eu agora tô comprando. A gente tá gostando de comprar. Tá chegando super rápido as coisas. Eles tão dando um prazo de um mês, um mês e meio. Mas chega antes da data, tá bom? Só pra vocês verem as comprinhas que a gente fez. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí. Se inscreva no canal. Curta e compartilha o vídeo. E até o próximo. Tchau. E chegou mais uma encomenda da Shopee. E agora a gente vai abrir a encomenda de hoje que chegou, pessoal. É aqueles funes de ouvido. A caixinha veio assim. E aí Vem Um carregador USB Vem a caixinha assim, bem lindinha. Aí abre E o fone aqui. Tá descarregada. Ah não, ligou aqui. E Fica assim. Fica assim. Bom pessoal, esses últimos vídeos aí já tem um tempinho, tá? Mas eu não podia deixar de trazer pra vocês verem a compra. E aí